A bandeira vai ser para a tia dele, eu vou dar a ela quando ela crescer e mostrar para ela que o herói que o pai dela foi e o pai incrível que ela teve por pouco tempo, mas ele foi incrivelmente maravilhoso. Fogo! Carrega! É a puta! Fogo! Carrega! É a puta! Fogo! 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 Amém. Amém.